E porra, mulher! Eles foram trocados ainda pequenos. Dois inocentes, marcados pelo engano. Aquele menino que está no pé não é seu filho. Um segredo, guardado por muitos anos. Ninguém pode esconder uma mentira a vida inteira, papai. Mas um encontro pode mudar essa história. O amor não se vê e é a coisa mais bonita que eu disse. O José Armando me fez sentir algo completamente novo. E quem é esse rapaz? Filho do dono da casa grande. O destino escreveu que eles tinham que se encontrar. Uma dívida prestes a ser cobrada. Deixa a Esmeralda em paz, doutor Lúcio. Ela não te ama. Mas tem que me amar. Se não fosse por mim, ela não estaria viva. O desejo levado às últimas consequências. Eu gosto de passear pelas montanhas, ouvir o canto dos pássaros. Ela não enxerga, mas sente o mundo de outra forma. Eu não sei o que é, Rosário. Eu sinto uma coisa aqui quando eu estou do lado do José Armando. Uma mulher que sonha conhecer o amor. Eu não vou deixar que nada de mal te aconteça. E a obsessão de um homem poderá destruir a sua felicidade. Ela é um anjo. Ela é o amor que eu tanto quero. Me fez viver um sonho. Sentimento verdadeiro. Ela é um anjo. E o seu beijo me deu todo o seu amor.